MAMI Mami, posso votar meu número um Não me encerra, não me encerra e vira bruto Só posso acudar, votar esse um Mami, posso votar meu número um Não me encerra, não me encerra e vira bruto Só posso acudar, votar esse um Mami, posso votar meu número um Lucho, me te rompe, medo pra perder Sou misa que tanto, peguei vos trás Vino que paio um outro, que era cansado Nada que la loja da molestia Me pretende A mi santo é um puta de meu coração Não me encerra, não me encerra, não me encerra Não me encerra, não me encerra e vira bruto Só posso acudar, votar esse um Mami, posso votar meu número um Mami, posso votar meu número um Nah, me encerra, não me encerra, não me encerra, não me encerra, não me encerra e vira bruto Puxa-me um rato, baby Dola com isso, bota a pausa do chino Do chino, me despa, me queda tranquilo Diz-me que está, se volou pra me darir Se volou, tá aí Me tá burlando Pra quedar tranquilo Pra quedar tranquilo Mami, você bota-me número um Não me entende, rame, não me entende, mirabro Mas eu posso acudar, bota isso Aqui como bota-flata, busca moda e virabro Mami, você bota-me número um Não me entende, rame, não me entende, mirabro Mas eu posso acudar, bota isso Aqui como bota-flata, busca moda e virabro Não me entende, rame, não me entende, mirabro Aqui como bota-flata, busca moda e virabro